O sinal de idade é a letra Y, do alfabeto manual, letra Y, você vai virar ele aqui, colocou do lado aqui, ó, do braço, não é no meio, é do lado aqui, e você faz esse movimento para cima, tá bom? Idade. Por que que eu falo que você tem que tomar cuidado para não confundir com o sinal de aniversário? Porque aniversário você faz assim, com as duas mãos, tá bom? Ou festa de aniversário, você faz assim, festa de aniversário, tá? Em alguns lugares, ou para um surdo que não sabe, em língua de sinais, você pode fazer aniversário, batendo palminha, soprando velhinha, tá bom? Então, bate palminha, sopra velhinha, tá bom? Isso é um classificador, tá, gente? Não é um sinal. Mas o sinal de aniversário é assim. Então, para não confundir com a mão, a idade, duas mãos e aniversário.